Senhoras e senhores, favor verificar o novo visto no passo a porte de vocês, pois estamos a caminho para visitar uma nova versão da Costa do Marfim. Sim, é real e pode acreditar, a consulada após 8 anos está recebendo o retrabalho completo e nesse vídeo eu vou te mostrar todas as mudanças e fazer você entender que é o mesmo mapa, mas parece um mapa novo ao mesmo tempo. É meio confuso entender tudo isso daqui, mas você vai pegar a ideia. Embarca conosco nessa viagem que é sucesso garantido, partiu! Existe um mundo de que talvez você não esteja animado o suficiente para a nova operação Dread Factor, o que até dá para aceitar, mas sinceramente você precisa conhecer essa nova versão do mapa consulado que está sensacional. Desde 2021 a gente já vinha pedindo para a Ubisoft retrabalhar esse mapa, que por ser um dos mais antigos e não chegar a receber grandes mudanças, ele acabou ficando meio manjado, limitado para táticas com novos operadores e principalmente o ponto do spawn picking desagradava bastante. Então o que os devs fizeram foi simplesmente refazer o mapa, por fora não parece grande coisa, eu sei, mas na área interna eles refizeram tudo, andar por andar e caras, isso daqui parece muito mais um mapa inédito do que um retrabalho em si. A começar é importante informar que, esse mapa aqui ele vai estar disponível em todos os modos de jogo desde o lançamento da Dread Factor, agora dia 30, e na ranqueada em si durante duas semaninhas ele não vai poder ser banido quando aparecer no map ban. Seguindo aquela lógica de mapas novos não poderem ser banidos que a Ubisoft estabeleceu ano passado com o Laboratórios Nighthaven. Então vai por mim, você vai precisar conhecer esse mapa em algum momento, e é melhor que seja aqui ao invés de ir tomando 4 a 0 na ranquedinha, né? E como eu disse, externamente falando o mapa ele continua praticamente a mesma coisa, mas é inegável que as texturas e mudanças que a Ubisoft fez criou um mapa bem mais bonito que a versão anterior. Inclusive, Consulado recebeu um rework que foi bem importante não só por ser manjado, mas por ele ser limitado. Como a gente tá falando de um mapa lançado em 2015, de lá pra cá muito operador e mecânicas novas foram adicionadas, e isso acabou transformando ele num mapa mais datado. Pra vocês terem noção, eu gostei tanto, mais tanto dessa nova versão de Consulado que eu até diria que ele tá no nível de uma Pro Leaguezinha, viu? Não sei se é meio emocionado ou premeditado dizer isso, mas sério, ficou muito legal. A Ubisoft, ela conseguiu mesclar o Consulado que a gente já conhece com uma parada completamente nova. Então você vai conseguir saber a todo momento onde você tá localizado, mas você vai notar que tá tudo diferente. Como por exemplo, agora existe uma rotação da escada amarela com a escada redonda, que permite até você entrar no banheiro no meio do caminho se você quiser. E fala sério, quando a gente pensou que isso daqui seria possível algum dia, ou que por exemplo o saguão seria interligado com a escada branca? É, essa daqui na verdade o Zima já tinha sugerido no passado, que inclusive muitas mudanças daqui do retrabalho vieram do Zima novamente, viu? E um ponto bem curioso desse retrabalho é que a Ubisoft até agora, ela sempre retrabalhava os mapas adicionando no máximo uma ou duas áreas novas. E aqui em Consulado o que não falta é essa linha nova pra forçar o ataque dronar mais e fazer a clássica caçada nos defensores homeando. Mas uma das áreas novas do Consulado que eu achei simplesmente animal fica aqui no pátio traseiro na janela da sessão de vistos. Você tem agora a saída de emergência que liga a parte externa com o servidor, que agora possui uma escadaria dentro da impressora ao invés de ficar naquela escada do lado da escada branca. E caras, que loucura isso daqui. Então ó, pra vocês terem noção de que tudo é novo, mas não tão complicado quanto parece, nos spawns atacantes a gente tem a barricada, a zona policial na entrada principal e o posto de gasolina lá pra ADM, sessão de vistos como sempre. Porém agora a opção do estacionamento tá bem mais interessante também. E pra todas essas opções agora tá bem mais tranquilo de sair do spawn sem preocupação, já que um dos pontos mais complicados do Consulado era justamente o spawn picking. Só na entrada principal, pra vocês terem noção, o Ubisoft adicionou um portão de ferro, muros gigantescos de dois andares, adicionaram um camburão policial na frente da porta do saguão e até colocaram um caminhão pra evitar que você sofra qualquer tipo de pique. Então tá bem mais seguro a parada, mas não quer dizer que não exista mais spawn picking, tá? Os próprios devs confirmaram que eles tentaram tirar todos os possíveis, mas que ainda assim é possível, porém os defensores terão que se dedicar bem mais pra terem sucesso. Outra novidade desse mapa são os novos buracos de drone, que tem um na sessão de vistos pra atirar alguém de posição quando o bombe for lá na impressora, outro na impressora pra usar algum sands ou coisa do tipo, um spot interessante pro capitão ou green na região do piano, e um outro ralinho na cozinha da ADM pra atirar gente no corredor de posição. Falando do lado defensor, praticamente tudo se manteve igual, como por exemplo as câmeras do mapa. Uma marcando a escada branca, aquela clássica marcando a entrada do CEO, a escada redonda, a clássica câmera da sessão de vistas, a nova visão do saguão apelidado de lounge, o corredor da porta-cozinha no subsolo, a clássica câmera garagem, a câmera da entrada principal que foi movida pro lado esquerdo, e as duas novidades que fica uma câmera no spawn do estacionamento, e também a outra lá no final do mapa, quase escondida no pátio traseiro. E em termos de bomb sites, as quatro opções continuam nos mesmos lugares. A primeira opção é talvez aquela mais favorita da galera, a opção do CEO agora continua praticamente a mesma coisa, e a sala de reuniões com a mesa tombada continua na mesma localização sem grandes mudanças. A principal novidade é a remoção do PZD e da maioria das janelas ao redor, mas em compensação esse bomb site recebeu uma porrada de salinha nova próxima ao CEO, e até um cômodo novo entre o corredor bandeira e a mesa tombada, que dá aquela sensação de salinha adicionada só pra gastar tempo do ataque, sabe? A segunda opção, e talvez uma das opções que mais foram descartadas no passado, o bombe agora do piano e do saguão foi reaproveitado, já que o piano tá de cara nova, enquanto isso o bombe do saguão foi movido mais pro lado, onde ali ficaria o antigo banheiro na versão atual. E existem ainda dois alçapões muito importantes a se notar, o primeiro aqui na sala de exposição, que liga com a garagem, e o do piano que fica no CEO e facilita bastante o avanço atacante aqui. O bomb site do servidor agora tá gigante, bem mais espaçoso, eu até chutaria de dizer que esse daqui é o maior site desse rework, inclusive. E a segunda bomba, ela continua na impressora, com todo o chão varável pra dificultar o plant dos atacantes. E o único alçapão nessa opção aqui fica na sessão de vistos embaixo da câmera padrão, caindo direto dentro do servidor. E o clássico que não pode faltar, tá aí o conhecido bombe da garagem, com um tamanho super reduzido, a segunda bomba ela fica na cozinha, que tá bem mais ampliada também, e as ligações e salinha da mira continuam existindo na mesma maneira. Mas é aquilo que eu comentei, é um mapa que permite algumas táticas antigas, e muitas opções inéditas que proporcionam um leque tático bem maior. E aqui claro, o alçapão ele continua existindo na mesma região que seria o banheiro, e ele proporciona uma visão quase que total do bombe da garagem. A principal diferença de gameplay mesmo é essa parte no paredão, toda coberta e protegida pro ataque e ficar marcando, onde principalmente no after plant essa região é perfeita. O mapa consulado ele recebeu até easter eggs novas. A Titanium Rollo descobriu alguns, como a torradeira do capitão, que liberam torradas com o ícone do capitão quando destruída, a máquina de refrigerante do segundo andar, que libera umas latinhas do refrigerante do montanha, e até as fichas que estão no chão do corredor oeste, que fazem referência àquelas fichas do Rainbow Six Vegas. Bem maneiro, né? Mas agora parou a brincadeira e vamos conhecer o mapa por completo na prática. Então, como eu comentei, existem quatro opções de spawn atacante da mesma maneira que a gente sempre conheceu. Eu vou spawnar aqui na zona policial, que é a mais clássica, pra mostrar também essas mudanças na prática. Como eu mostrei pra vocês, cara, olha isso daqui. Tem um caminhão aqui, a câmera que ficava ali na direitinha inclusive, ela veio parar aqui na esquerda, já é até importante memorizar isso daqui. E olha isso daqui, cara, não tem mais janela, pra vocês se preocuparem nessa parte de baixo. Tem apenas essa daqui que ficaria ali onde fica o PZD, mas também é bem limitado isso daqui, né? Bem pra marcar essa posição, mas já sabe, né? Tem um muro gigante, é só você rapidamente mirar aqui, ou você passa rapidão também, fim dos problemas. Mas, cara, muro alto aqui, muro alto desse lado, tem o camburão da polícia aqui na frente pra tapar a visão, pra impedir que você morra aqui da porta também. Tem os portões de ferro iguais, aqueles que tem em residência também. O único ponto que você deve se preocupar é, claro, esta janela aqui, que ela é a principal ponte de referência que você tem que ter até aqui, mano. Olha isso. Você subiu aqui da entrada principal, da entrada principal no caso, né? E você mirou aqui, nem tem como o defensor te ver, cara. O único ponto mesmo é essa janela aqui, que é meio preocupante. E ali na DM, a outra janelinha também. Mas isso daqui, pô, vamos combinar, né? De nove pontos diferentes de spawn peak que tinha, agora tá bem mais limitado, né? E aqui de cima mesmo, pra você levar a spawn peak, é quase impossível. Pelo lado de fora não tem grandes mudanças, vou até passar aqui rapidinho só pra vocês verem. Tem mais muro também aqui pra proteger a galera que tá nascendo aqui pela parte do ônibus, né? Então, ó, tudo basicamente igual, né? Em questão de tonalidade e tals. Tem algumas novidades, claro, como essa escadinha e tudo mais, papapá. E essa prop, desse lado aqui do mapa, aqui do lado do pátio traseiro, aqui é bem... realmente, aqui teve algumas mudanças. A camerazinha que eu comentei com vocês, bem lá escondidinha mesmo, que dá uma visão bem ampla. Mas, literalmente, rapaziada, saca isso, saca isso, saca isso. Olha o tanto de coisa que tem nova aqui. Eles fecharam, né, todas as janelas aqui da escada redonda. Tem a paredezinha que dá acesso à saída de emergência, que eu comentei com vocês. Tem uma sacadinha aqui pra você fazer algumas plays, marcando aqui onde fica a cozinha da DM também. Isso daqui vai ser um spot mais utilizado pra Kali, talvez. Mas, cara, esse lado aqui do mapa, ele tá muito diferente. Esse lado aqui e o lado ali da escada amarela, pô, nem se fala. Aqui o principal ponto que você tem que saber desse lado é que... Isso daqui dá onde seria aquele sofá, né, que a gente tinha. Mas eu nem vou ficar mostrando muito isso daqui pra você não se confundir. E tem uma nova escadinha aqui, que essa escadinha, ela interliga com três pontos. Quatro, na verdade, né? O telhado, primeiramente. Primeiramente. E tem essas três entradas. Isso daqui dá com a escada redonda, tá bom? A escada redonda. Isso daqui com o banheiro, basicamente aqui do último andar. E isso daqui com a escada amarela. Então, cara, literalmente tá tudo conectadinha. Você pode fazer uma rotação super rápida da escada amarela. Subiu aqui, vai pro banheiro. Ou você quebra aqui e vai pra escada redonda. Então, isso daqui vai ser muito bizarro, cara. Isso daqui vai dar um fluxo de gameplay bem gostoso no APA. Desse lado aqui, mais proteção pra evitar o famoso spawn pick. A porta da escada amarela, ela foi jogada aqui pra baixo. Então, não tem mais como o cara quebrar isso daqui e ficar marcando alguém vindo. A vantagem vai ser total do atacante pra, nesse caso aqui, do spawn picking. Eles aumentaram os muros também pra proteger o spawn ali também da janela do CEO. E aqui em cima é bem interessante, por quê? Aquela janela que a gente tinha antigamente no CEO, ela foi fechada. Então, aqui era onde ficavam as duas janelas, né? Eles deixaram aqui o molde, eles fecharam. Colocaram uma única janela aqui do lado esquerdo. E a janela que ficava aqui no piano, eles fecharam também, né? Todas as de baixo. E colocaram aqui nesse cantinho. Pra ficar mais fácil da gente se localizar e não ficar muito confuso, eu vou dar uma dica pra vocês. Esqueça tudo que a gente vive em CEO de consulado, tá? Por fora é o mesmo mapa, mas vem comigo pela parte interna e só vai conhecendo o que eu tô apresentando, tá? Não tenta ligar onde que é, como que tá diferente, senão você vai se confundir. Tem muita salinha nova que serve só pra confundir e é sobre isso. Enfim, essa daqui é a parte nova do saguão. Então, como eu disse, vocês já viram que é completamente diferente, né? Aqui você entrava e você já tava dentro do saguão. E agora tem algumas salas repartindo isso daqui. Então, você tem a parte do saguão, aqui onde eles chamam de entradinha principal, entradinha lounge. E aqui na frente a gente tem onde eles chamam o lounge. Então, aquela câmera que ficava geralmente ali em cima, agora ela tá aqui no cantinho. Então, já saca só a diferença. Esse teto aqui, ele é destrutível, tá bom? Então, você pode fazer alguma nade quando o bomb for lá na mesa tombada, normalzinho. E sem grandes novidades. Aqui, olha só qual é a diferença. Aqui, geralmente, se vocês bem lembrarem, a gente teria um corredor, né? Que daria acesso pro corredor marrom, pra porta do banheiro. E agora a gente tem uma paredezinha aqui desse lado. Ou, se for mais fácil, uma outra entradinha aqui pra sala de reuniões. Que substituiu toda aquela região do banheiro. Então, agora a gente tem aqui essa linha de reuniões. Que é onde fica o antigo bombe do saguão, quando a opção for aqui no piano. Tem um alçapão aqui, que é o mesmo do banheiro. Então, sabe aquele alçapão que a gente abria pra marcar só o canos, basicamente, da garagem? Agora a gente consegue marcar toda a garagem aqui da sala de exposição. Isso é bem legal. E aqui no cantinho, sem muito segredo, a gente tem o piano. Então, a defesa mais clássica vai ser, pum, abrir essa parede, colocar a mira ali, colocar a mira aqui. Ficar marcando essa entradinha. O bombe do piano agora, ele tá bem mais viável, né? Tem bem mais proteção. Mas ainda é aquela coisa, né? Quase todo o telhado, ele é varável, né? O único ponto realmente preocupante aqui da salinha do piano é essa entradinha. Então, você tem agora... Saca só onde isso daqui dá. Você dá exatamente em cima da garagem. Então, você tem uma salinha extra aqui pro piano. E você vai reparar que tem muita salinha assim, tá? O Ubisoft, infelizmente, ela deu uma cagadinha. Eu acho que esse é o pior ponto, inclusive, desse rework. Eles colocaram muita salinha desnecessária, só pra gastar tempo de dronagem, tá? Tipo, essa salinha não precisava ter, né? Poderia fazer, tipo, uma sala mais ampla aqui, mais aberta nessa parte. Aquela salinha ali do piano não precisava existir. Isso daqui é só pra gastar tempo também. Então, vocês vão notar que tem algumas salinhas que, né? Só pra gastar tempo. E o piano, saca só, agora ele é a prova de balas. Então, você pode ter uma trocação bem mais segura. Você pode usar ele como cover, porque ele realmente tanca tiro mesmo, tá? Aqui perto da escada amarela. Vamos começar aqui, só pra vocês terem noção. Agora aqui, ó. Olha o que eu tô falando. Tem muita salinha repartida. Isso daqui poderia ser só um corredor simples, mas não. Agora tem um corredor que tem um coverzinho aqui no meio, mas enfim. Aqui é onde fica a escada amarela. A escada amarela, ela continua basicamente da mesma forma. Eu tenho a impressão de que ela tá invertida, mas eu não tenho certeza. Mas, enfim. Antes da gente passar pra escada amarela, vamos só ver aqui o corredor principal. Vocês lembram que antigamente era um corredor aqui. Daí tinha um outro corredor que dava acesso pra amarela. Agora não. Agora eles fizeram um corredor retão, né? Que compensou bastante, né? Porque a sala de exposição, ela ficou com um espaço bem mais aproveitado, inclusive. Mas, enfim. Aqui, né? A gente acabou de sair aqui do lounge, né? Você veio aqui do lounge, bum. Aqui é onde era a parte da escada redonda. E, cara, vocês veem que tem muita diferença. Aquele corredor marrom, ele foi jogado pra cá. Então, tudo isso daqui é a área externa lá de fora e da parte da... Dessa construçãozinha aqui da sacada do banheiro. E desse lado aqui da direita, a gente já tem o acesso lá pra sessão de vistos. Mas, cara, olha isso daqui, velho. Olha que coisa bela. A câmera não tem muita diferença, né? Sem grandes detalhes. Enfim. Aqui é o corredor da sessão de vistos. Impressora. Sem grandes mistérios. Esse paredão aqui, ele liga, sim, com o lounge. Então, você pode abrir algum pixel pra ficar marcando ali o saguão. Quando o bomb for aqui, você pode abrir, por exemplo, uma defesa aqui pra ficar marcando também quem vem do saguão. Talvez. Não sei se é uma opção muito viável. Mas aqui eu acho que não tem muita novidade, né? Não tem muita mudança, assim, muito chocante. Aqui o alçapão que sempre existiu, que dá pra parte do servidor também, né? Sem grandes mudanças. Só que aqui, no caso, é um corredor. Vocês vão entender lá embaixo onde que isso daqui vai dar. O chão, ele continua todo destrutível, né? O Ubisoft, ela só alterou a textura, mas aqui na parte da sessão de vistos é a parte que menos teve mudança, assim, brutal, que você não vai conseguir se encontrar. A única mudança mesmo, eu diria que é esse ralinho de drone, que dá aqui pra parte da frente. Mas de resto, tem a proteçãozinha aqui, tem o alçapão, tem todo o teto varável pra você marcar a DM. O ralinho de drone, ao invés daqui agora, ele tá mais aqui na direitinha. Então, enfim, a sessão de vistos tá aquela delicinha de sempre. E aqui começa a magia. Aquele corredor do saguão, agora, ele existe, né? O Zima, ele sugeriu bastante isso daqui, muita gente falou que era loucura, mas a Ubisoft literalmente interligou o saguão com a escada branca, que ficava na esquerda e agora ela fica na direita por este motivo. Vamos subir aqui pela escada branca. E, guys, assim, essa parte aqui de cima, ela é um pouquinho confusa, vocês vão entender. Vamos vir até aqui pela redonda pra facilitar. Você subiu a escada redonda, aqui é o corredor. O corredor, ele era longão, ele ficava dali até lá no fundo e agora ele tá bem mais limitado. Então, aqui você tem a parte da recepção, né? A parte do corredor bandeira, como a gente chamava. E você vai notar que aqui, antigamente, ela existia uma parede gigante que dava pra mesa tombada. Ali é pro cômodo de onde fica o bombe da mesa tombada. Agora, tem um bom, tem um corredorzinho que reparte a mesa, o corredor bandeira com a mesa tombada e tem o bombe da mesa tombada. E além desse bombe aqui da mesa tombada aqui, cara, olha isso daqui. Como eu disse, como eles removeram essa área aqui do PZD, inclusive aqui, ó, que fica a janela do PZD, como eles removeram toda essa região aqui que seria a área do PZD, olha o tamanho que ficou esse bombe. Cara, isso daqui ficou muito gostoso pra defesa. O nível de play que você pode fazer aqui com trap, com mira, com escudo, é bizarro. E aqui, o paredão, né, lembra que eu falei que era bem complicado picar aqui de cima? Por causa disso, porque a madeirinha já é de uma qualidade, né, eles colocaram uma textura bem dessa cana aqui. E agora toda a varanda, ela tá bem mais espaçosa, né, então pro atacante levar uma C4 aqui ou algum tipo de gadget é bem mais perigoso. Os defensores podem ficar marcando ali da antiga janela PZD ou da janela do, da DM. Então ficou uma opção bem mais interessante do que só aquelas duas janelas. Aqui ficou, então, o bombe da mesa tombada, sem grandes novidades. E como eu disse, não existe mais a sala do PZD, então isso quer dizer que agora o bombe da tombada e do CO estão conectados e tudo que divide eles é só uma parede mesmo. Então essa daqui pra fazer alguma play de mira é bem mais interessante também. E o CO, nem preciso dizer que ele ficou drasticamente reduzido. Já começa com essa janela que ela tem uma visão bem limitada do cômodo, as duas janelas que ficavam aqui no CO agora ela tá aqui no cantinho, então a visão já é super limitada. Dá pra você marcar literalmente isso daqui do bombe. Então acabou aquela play de ficar com o escudo da Ozi, coisa do tipo. É uma área bem apertada aqui pro ataque trabalhar. Então talvez a play agora seja avançar aqui pela escada amarela, avançar pelo corredor ali da bandeira. E é isso, cara, seja o que Deus quiser. É um retrabalho, então a forma como você vai trabalhar esse mapa aqui, tudo depende disso. E tem essas áreas abertas aqui em cima. Nessas áreas abertas aqui elas podem ser pixels de alguma granada do Smoke, C4, gadget do Fenrir, enfim. As possibilidades aqui é só estudando mesmo pra descobrir. Então a região do CO e da tombada sem mistério. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Aqui vocês lembram que era uma área pequenininha que tinha só o alçapão do CO e eles transformaram isso numa sala inteira. Então agora junto com o CO a gente tem uma salinha que é chamada de sala lateral consul, onde fica esse alçapão, alguns sofás pra você esconder alguma câmera ou coisa do tipo. Tenho certeza que vão encontrar um spot pra você entrar aqui e ficar marotado. Vagabundo é foda, vocês estão ligados. E aqui é onde ficava a amarela. Vocês lembram que aqui era o alçapão, aqui ficava a amarela subindo. E agora tem um outro corredor que liga com toda essa parte aqui da secretaria. E cara, olha isso. Parede destrutível do CO, parede destrutível da mesa redonda. E todo esse espaço aqui é onde ficou a secretaria. Então eles diminuíram o CO, eles expandiram a parte da mesa redonda. O banheiro, olha isso. Pequenininho, super pequeno. E aqui já fica interligado, né? Então se você sair aqui da sala da lateral consul ou você vir aqui da secretaria, você dá de cara com a amarela. Tem a visão da Clara Boy, que eu não sei se eu consigo mostrar. Agora você tem até essa janelinha aqui, que se eu não me engano é uma janela nova também. E cara, a visão da Clara Boy, olha isso. É super limitada, super limitada. Segurar a amarela já não é mais aquela play super importante. Talvez continue sendo um pouco necessário, mas não é todo aquele bicho de sete cabeças. Aqui a escada redonda, marcação muito limitada também. Aqui já é um pouquinho mais interessante, mas você não consegue marcar ali atrás do mesão. Então cara, a visão aqui do telhado ficou muito mais limitada, velho. E uma coisa que eu achei interessante comentar, aqui agora pra você cair na varandinha, tem uma escada de mão, né? Então aqui você já puxa direto o rapel, sem aquela chance de você escorregar e você cair lá e ficar incapacitado. Então agora ficou bem mais seguro o acesso ali pra varandinha. E aqui no caso, como a gente já tinha mostrado do lado de fora, a varandinha aqui do banheiro. Então você vem aqui ó, a escada amarela, como a gente tava falando, pum. Escada amarela, desceu, a paredezinha única que talvez seja play e reforçar isso daqui quando você estiver defendendo. Até como você abrir isso daqui, eu ia ficar mirando ali pra pegar o spawn do pátio traseiro, mas enfim, eu não vou ficar comentando de spawn pick, porque eu acho meio chato. Tem outra janela aqui, essa janela ela fica também mirando ali pro pátio traseiro, né? Nada de novo. E aqui a gente sai aonde a gente tinha saído ali no piano, né? Então o piano, a escada amarela, aqui é o fim do primeiro andar, e aqui a gente desce pro subsolo. E caras, vamos lá. Bom, basicamente quando você descia a amarela, você já caía de cara com o bombe da garagem. Agora não, agora existe um corredor todo imenso que marca a escada amarela. Então ó, tem todo um corredorzão gigantesco, e aí sim, você dá de cara com a garagem. Como vocês podem ouvir? Sim, eles mantiveram a imagem, então tudo bem. Então caras, olha isso, o bombe da garagem ele tá muito mais reduzido. A área do canos agora ela virou, literalmente, não sei, pilar, pilar 1, pilar 2, pilar 3, não sei se vai ser assim que eles vão marcar, mas enfim. Mano, olha isso, olha isso. Você não pode queimar com o alçapão aberto, você não pode ficar no canos com o alçapão aberto. Esse alçapão aqui ele vai ser muito game changer pra esse bombe. E, mano, olha isso. É literalmente um bombe bem pequeno. As únicas proteções aqui que um defensor vai ter é em cima dessa caixa, talvez atrás desse caixote, no pilar e ali. Mas é tudo muito pequenininho, cara. Pra você levar um bibote do green, um fogo do capitão, é muito fácil. Então é realmente uma ideia pra você começar a optar pelos outros bomb sites ao invés do famoso bomb site da garagem. E, vamos lá, vamos lá, vamos entender. Ó, se vocês forem lembrar bem, vamos supor, isso daqui é o pilar. Vocês lembram que ali tinha um corredor do canos, aqui era onde era a salinha da mira e aqui era a cozinha. Basicamente o que eles fizeram foi, agora isso daqui acabou a garagem e aqui já é um corredor principal. Esse corredor principal aqui ele interliga com a salinha da mira, que dá em outro corredor, tá? Então isso tudo aqui é a salinha da mira que a gente conhecia. E no final do corredor a gente tem a cozinha. E, caras, olha o tamanho dessa cozinha, né? Dá pra fazer a ligação tradicional que a gente tá acostumado, mas fica bem de cara pro gol mesmo, não tem mais uma vanda no proteção, então não sei se compensa muito. Todo o teto destrutível, tá? Até do corredor aqui, ó, tudo destrutível. Essa linha da mira vai continuar a existir naquela rotate, provavelmente o padrão. Então a configuração aqui desse bombe de baixo não deve mudar tanto no final das contas. Mas saindo aqui dessa linha da mira, saca só, esse segundo corredor, ele interliga principalmente com o servidor direto, né? Então todo aquele corredor que a gente tinha, lembra quando você estourava esse alçapão na sessão de vistas, você caía ruxando, já comia a porta da cozinha aqui? Então, é esse corredor que a gente tá falando. Só que eles fecharam tudo isso. Como não tem mais a escada abaixo da branca, você não tem mais que ficar se preocupando com ela. Então todo esse corredor aqui que é chamado de corredor servidores, dá acesso ao servidor. E olha que coisa bizarra, mano. Tá muito mais espaçoso, tá muito mais agrupadinho. Isso daqui talvez eu acho que seja um dos bombsites mais amplos que tem, então é bem legal. E como eu comentei mais cedo, tem todo esse corredorzinho aqui da saída de emergência. Então é um rush talvez que seja muito frequente você estourar isso daqui, descer. Aí você vem correndo aqui, estoura essa parede talvez, ouvindo essa portinha, aí você já sobe aqui a escada da impressora e bum, você já tá de cara no bomb, talvez, tá ligado? Então é um rush interessante pros man caveira da vida, talvez seja interessante ficar nesse corredorzinho. Tem muita parede destrutível nesse bomb, tá bom? Muita parede mesmo. Então, pra fazer uma defesa aqui é bem interessante. Inclusive, vou até mostrar aqui um spotzinho que tem um ralinho de drone aqui. Então se o atacante parar aqui pra dronar a janela do vistos, que fica exatamente aqui, você pode mirar aqui no pezinho dele e pum. Teve uma vez que a gente tava até jogando em live que realmente aconteceu isso, cara. Eu tava aqui literalmente dronando de green de boa e tinha um pulso e me vendo no sensor e o cara me pegou aqui pelo pezinho. Então tem que ficar atento com isso daqui que é uma posição bem da forte. E voltando aqui pra sala do servidor, a gente já viu aqui que tem a subida pra escada impressora e tudo mais, pipi, tals. Só que aqui tem uma nova salinha. Vocês lembram que aqui era um corredor e tudo mais? Só que agora tem mais uma salinha. Lembra que eu comentei que a Ubisoft parece que adicionou só salinha pra gastar tempo? Então, tem uma salinha. Aqui fica o depósito, que o depósito tem até um coverzinho pra você ser forçado real a dronar. Então tem duas salinhas aqui pra confundir. Mas aqui já dá no corredor direto. Então lembra aquele sapão que dá no corredor da impressora? É exatamente aqui. Você cai, você já fica ali literalmente de cara pro gol ou pro depósito. E esse corredor aqui é bem legal, cara. Porque tem aqui o acesso pro servidor bem repartidinho. Com bastante defesa mesmo, cover pra defesa. Aqui na esquerda já tem a salinha da mira. Aqui no final a cozinha e a garagem. Então se você conseguir garantir acesso desse corredor aqui quando você estiver atacando, cara, vai dar o que falar. E aqui, no caso, a subida da escada matama, né? Ou redonda abaixo, como você chame. Então, pum. Saímos aqui onde era o antigo saguão, né? Então agora nós temos aqui a escadaria principal. E aqui pra baixo, quando você descer, você já não cai mais de cara no gol. Você cai naquele corredorzão principal. E aqui na esquerda, servidor. Salinha da mira. Com acesso também pra porta da cozinha. Ou aqui no final do corredor, garagem e cozinha. Bem fácil de memorizar, rapaziada. Sério. Parece um bicho de sete cabeças. Mas, cara, com o outro lado tá muito de boa de você memorizar. E a única parte que eu acho que eu pulei e que eu esqueci também foi a ADM, tá? Inclusive, eu nem preciso comentar, né? Que tem uma porrada de cover aqui, então... Enfim. A seção da ADM, vocês vão lembrar que aqui tinha a parte da cozinha, né? Da cozinha da ADM. E aqui já entrava direto pra parte da administração. Agora eles fizeram um baita de um corredor gigantesco que dá acesso pra aquela salinha entre a mesa tombada e o corredor do bandeira, tá? Aquela salinha aqui, ó. Pô, não precisava existir isso daqui, né? Esse corredor das reuniões não precisava existir. Isso daqui é só pra gastar tempo de dronagem. E aqui no canto a gente tem mais uma entradinha pra ADM, tá? Então, ADM é tudo isso, tá? Mais uma salinha repartida aqui, ó. Escritório do gestor. Não precisava existir isso daqui. Então, escritório do gestor. Aqui é toda a ADM com a impressora que agora realmente fica imprimindo full time, fazendo barulho. E as duas janelas, elas continuam existindo. Aqui na lateral, a outra janela que sempre existia. A ADM, ela tá muito mais ampla. Tem essa paredona aqui, ó. É que acabou a munição da chave mestra, né? Mas, cara, se você pegar um pixel aqui bom de Kali... Olha isso, cara. Olha isso. Só desse rapel, pra você ter noção, isso daqui é todo o corredor ali da sala de reuniões. Aqui é o bombe e aqui é o corredor bandeira. Você consegue marcar todo o corredor principal com essa única parede, tá ligado? Então, a região da ADM, ela aqui ficou bem interessante também. Você vai ter que prestar bastante atenção. Tem bastante cover aqui, ó. Pros defensores. Aqui em cima, eu acho que vara também. Então, a ADM ficou uma área bem mais complicada de segurar, até porque tem isso daqui. Mas agora, como a gente também tem a Azami, então eu acho que não vai ser um problema. Mas aqui é a parte da cozinha, né? A parte da sala de cópias, né? Que foi apelidado. Então, aqui tem a parte da cozinha. Tá bem mais espaçosa. Como também não tem mais a parte da geladeira ou banheiro da cozinha, agora tá bem mais de boa. Então, aqui... Ah, na verdade não. Aqui é a sala de cópias e aqui é a cozinha, né? Acabei confundindo. Então, aqui tem uma nova sala de cópias. E aqui sim, onde ficava aqui o banheiro. Agora a gente tem a sala de... Como que é o nome? Sala de descanso, né? Que a gente vai continuar chamando de cozinha. Então, talvez quando você vá defender aqui em cima, se você quiser fazer uma defesa ADM, é talvez interessante reforçar aquela parede ali pra evitar todo esse tipo de pixel aqui do rapel da ADM. Então, basicamente, cara, muito simples o layout. Tudo isso daqui atrás dessa parede é ADM. Tem uma salinha aqui desnecessária. Tem uma sala de cópias aqui nesse canto. A cozinha da ADM, né? Ou sala de descanso. E tem o corredorzão principal. Aqui já tem a portinha que liga com a mesa tombada. Ali no final do corredor à esquerda, temos o corredor bandeira. Um corredor completamente avulso pra fazer você gastar o seu tempo. E aqui, sem mistério, né? Nem preciso dizer, a escada branca. Então, vamos supor aqui, vamos simular uma situação real de partida. Pum. Você acabou de spawnar aqui na parte da barricada. Você vai vir desse lado aqui. Pegar a câmera. Nem se preocupar com o spawn pick, porque agora tá uma delicinha. Você vai quebrar essa barricada da seção de vistos. Vai pular aqui neste cantinho. Vai subir lindamente a escada branca. E pum. Você já tá dentro do bomb site. Com muito mais de proteção. Porque antigamente era... Subiu a escada branca, você já tá na cara do gol. E agora não. Agora você tem bem mais proteção. Se alguém tiver dronado pra você, você consegue ter acesso de um corredor gigantesco. Aqui com muito cover e muita coisinha legal pra você. Então, no geral, eu acho que ficou fácil de entender, né? É basicamente a mesma planta. Como eu expliquei no vídeo inteiro, cara. É literalmente o consulado que a gente conhece. Só que eles pegaram e criaram salinhas novas, como esse corredor. Essa parte aqui também do escritório do gestor. Então, isso daqui é só questão de você ir se ambientando. Você vai por onde você lembra. Então, pô. Aqui tem a escada branca. Nossa, tem um corredor agora que liga com o lounge. Caramba, vamos ver como que isso tá aqui. Nossa, olha o lounge como que tá. Tá, essa daqui era a área, não sei o quê. Então, tem algumas áreas, como por exemplo aqui a sala de exposição, que tá bem diferente. Você vai olhar, você vai falar, mano, que diabos é isso daqui? Mas tem área que, por exemplo, você chegou aqui... Mano, isso daqui é o piano, não tem mistério. Pô, isso daqui eles tiraram o corredor. Nossa, pô, mas aqui é amarelo. Eu não sei, se eu for lá pra baixo é a garagem. Aqui pra cima é o bombe do CO. Nossa, tem uma parede. Sabe, então é uma parada que você vai explorando. Você vai pensando em novas plays, novas possibilidades. E, cara, não tenho o que dizer. Eu gostei muito desse mapa, muito desse mapa. Ficou até um vídeo longo, porque realmente tinha bastante coisa pra comentar dele. Eu acho que ficou bem esclarecido, né? O que que cada parede leva, onde que vai cada opção de site. Tudo isso daqui, inclusive, é bomb site. Só pra matar dúvida. Aqui não é bomb site, tá? Então não tem como você estourar isso daqui e já plantar aqui nesse espacinho. Mas, pô, cara, sério. Isso daqui abrange tanta play possível com Solis, Brava, Grimm, Sands. Com os novos operadores, na verdade. É uma sobrevida. Até isso daqui, ó. Agora não vara mais. Isso daqui é uma sobrevida que a gente tava precisando nesse mapa, principalmente. A Ubisoft tá, mano, de parabéns. Não sei se você concorda comigo. Não sei se você tá vendo tudo isso falando que nojo que a Ubisoft fez. Mas, de primeiro momento, eu gostei. Se você gostou também, deixa um likezinho. Que isso fortalece bastante o canal. E até indica esse vídeo pra outras pessoas também conhecerem toda essa coisa. Que a Ubisoft criou. E, claro, ajuda também a divulgar cada vez mais o canal GC Gamer. Então, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de comentar aí o que vocês acharam a respeito. Se inscreve no canal. Envia pro seu amigo que também conheceu o mapa consulado antes do lançamento oficial da Dread Factor no dia 30. E a gente se vê amanhã falando de balanceamentos dessa vez. Mas eu acho que o consulado ficou tranquilo de entender. E ficou tranquilo de, né, masterizar da forma mais tranquila pra vocês. Eu me chamo Gabriel Serqueira. E esse foi mais um vídeo especial do canal GC Gamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus. Toma um coraçãozinho aqui pra vocês. É nóis, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.